Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais nova série 2 do canal Floresta da Chuva Incessante ou Forest of the Drizzling Rain em inglês e é um jogo que alguns pediram eu estava a fim de jogar, falam que a história desse jogo é muito legal então vai ser uma nova série a gente pode dar uma andada na chuva ou ainda chovendo ou a gente pode sair da chuva, não está chovendo ainda mas a gente vai andar na chuva agora e vamos ver o que vai acontecer essa musiquinha está muito triste para o meu gosto, mas tirando isso deixa eu mexer o microfone aqui, pronto vamos lá, vamos ver sobre o que tem português aí setinhas, 2, 4, 6, 8, Shift, Z Enter espaço, Esc, X, Alt, Enter Alt, F4, configuração tem até configuração vamos ver eu quero eu ouvi sobre a morte de meus pais em um dia de chuva terrível foi um acidente de trânsito ao ouvir essa notícia triste, de repente, rapidamente eu corri para o hospital mas já era tarde demais enfim, eu não fui capaz de ver a morte de meus pais o negócio falando com o voz de menina, eu não sei se é uma menina, mas enfim o final foi feito como eles queriam em privado ambos os meus pais cortaram o laço com todos os outros parentes quando eu era menor e ninguém foi chamado para o funeral foi um funeral bem calmo é né mano, os mortos não podia fazer muita coisa para animar só que para mim, que perdi meus pais eu senti profundamente a falta de meus parentes então eu acho que me senti um pouco sozinha ah, sou uma menininha mesmo, igual eu o dia em que meu pai e minha mãe morreram foi misteriosamente no meu aniversário eu acho que é a fim de me parabenizar quem tinha acabado de entrar em uma universidade meus pais estavam ricos em espíritos ao contrário de costume presente para mim que estava dentro do carro esmagado foi o que me indicou isso ah, sou eu dormindo ah, eu caí no sono certo, vamos limpar um pouco mais ah, limpar esse lugar um pouco mais eu virei carioca também cremação é, formulário de solicitação de permissão de emissão ótimo certidão de óbito, certificado de pós-mortem, declaração final ah, tem até chá aqui cheio de chá preto, mas já está gelado pô, mano, chazinho gelado, né vamos ver declaração de imposto sobre a herança eu preciso colocar os papéis de volta na prateleira onde é a prateleira? isso é uma prateleira? não, ah, isso é uma prateleira coloquei quando eu toquei na prateleira um objeto pequeno parecido com uma chave apareceu peguei uma chave pequena, maravilha o que é aqui? não dá pra olhar o relógio, que é uma pena vamos ler aqui, né, velho parece que tem um álbum trancado parece que pode ser aberto com a chave que está na minha mão abrir, né, mano fotografias fotografias que lembram o passado estão dentro do álbum ainda bem, né, mano se fosse fotografia que lembrava o futuro ia ser osso, mano vamos lá como se uma parte do álbum tenha sido omitida algumas páginas em branco nele os tempos de quando eu era menor foram, de alguma forma deixados de lado tem algo aí, hein ó, já começa com o estéreo do jeito que eu gosto o relógio ah o relógio parece ter parado devido a sua construção complexa não parece que ele possa consertar por enquanto vamos tentar consertar isso talvez esteja tudo bem assim vamos trancar as portas e descansar por hoje tá, então a foto tem que ir para o passado e tem o relógio por enquanto vamos acertar consertar isso tá, então é, vamos descansar por hoje, né então, velho como que eu tranco as portas como é que eu descanso? aqui eu descanso mas ela falou que é que é descanso que é eita, caralho que é eita, pô que é que é que é trancar as portas era aniversário, gente um bolo incrível mas de certa forma você começa a ter um sentimento de mágoa se não limpar até amanhã ai, gente jogo triste é como se esses ingredientes que acabaram de ser cortados estivessem parando o fluxo de tempo nesta casa não quero mais jogar isso, velho todas as caixas as coisas que eu gosto as caixas, né acho que essas comidas eram gostosas mas elas já estão começando a ficar podres ai, gente um joguinho triste eu queria um joguinho alegre tipo moguê com o castle, né tomar um banho uma banheira vazia deixa esse relógio aqui tá quebrado também aqui um banheirinho um banheiro de estilo ocidental uma figura de uma rosa e aqui pode estar trancada então tá tudo trancado vamos partir pra cá tirar aquele cochilinho, né o que é isso aqui? não dá pra ver o que é isso aqui? o que é isso aqui? ah, tudo empoeirado se eu não tirar o pó dessa vez e aqui é revistas e mangás ok estou cansada vamos dormir vamos vamos dormir tô gostando, mano de repente sozinha não havia ninguém que me conhecia quando eu era menor e não havia ninguém daquela época que conhecia os meus pais isso era terrivelmente solitário ah, não ligou a TV sozinha ah, é a chuva, né venha, venha venha, venha venha, venha, venha minha adorável, adorável criança rápido, rápido venha cá a promessa venha para cumprir sua promessa para a promessa que vocês dividem em dois só o tempo e o déficit déficit serão perdoados só agora, só agora então quando o dia chegar venha, venha minha adorável, adorável criança por favor, dê tudo para mim não vou deixar você escapar não vou deixar não vou deixar o que? o que? eita, bateu o sino acordei, tá de noite ainda o relógio tá funcionando o sino do relógio que deveria ter parado continuar a tocar cada vez mais se eu não parar esse som para que isso? ela tá recarregando uma 12 parou o som do sino parece ter parado do relógio algo parecido com um pedaço de papel caiu com uma vibração mano, acho que tá tudo ligado aí a morte do pai dela o aniversário dela e tudo isso que tá acontecendo agora na casa dela uma fotografia uma fotografia dela quando era menora junto com os pais um senhor desconhecido está nela também quando eu veria a foto tinha uma pequena mensagem escrita nela parece ser a letra da minha mãe 19 xx mei x dia x prefeitura tal cidade tal vilarejo azakawa pai de kenji san kenji san eu mesma e shiori parece que há mais coisas escritas mas estão tão burradas que eu não posso ler ela os nomes dos meus pais e o meu próprio nome ela é a shiori então então essa pessoa que está com a gente poderia ser o vovô? mesmo depois disso eu passei meus dias cuidando da minha vida ocupada quando as coisas finalmente se acalmaram se acalmaram eu me dei conta eu me dei conta a estação mudou as férias de verão estavam chegando as férias de verão da minha longa universidade eram o suficiente para me deixar deprimida então eu me lembrei da fotografia que achei naquele dia a pessoa que estava a retratar naquela foto poderia talvez ser o meu avô certo? pensando nisso a solidão que pensei em ter me acostumado instantaneamente diminuiu eu quero ir conhecê-lo eu quero tentar ir conhecê-lo conhecê-lo falar sobre várias coisas perguntar diversas coisas pensando nisso eu decidi ir no lugar da fotografia nas minhas férias eu decidi ir no lugar no lugar da fotografia entendi então agora estou balançando nesse trem a caminho do vilarejo a Azakawa tá bom então a gente partiu para Azakawa falar com o meu teórico avô olha que bonito chegamos já tem a cigarra cantando aqui o que é isso aqui? hum horário do ônibus para ir ao vilarejo que horas? vem daqui a 3 horas eu acho que eu não tenho outra opção além de esperar ah meu Deus vamos esperar 3 horas 3 horinhas está tarde não está vindo nossa está ficando de noite putz é o ônibus opa um carro? não um carro de patrulha mano o jogo é bonitinho bonitinho ei você aí o que está fazendo? ah o ônibus não está vindo ônibus? a quantidade de passageiros diminuiu tanto que a estação já saiu do serviço o que você pretendia ir para o vilarejo Azakawa ah não o que? você pretendia ir para o vilarejo Azakawa eu não vi a vírgula desculpa sim eu entendo tudo bem é perigoso uma criança estar em um lugar como esse eu posso te levar com o meu carro de patrulha sério? ah onde você quer ir? sim é este lugar mas você o conhece? ah ah esse é o museu do vilarejo museu? apesar de que no passado parece que esse lugar era uma mansão incrível esse lugar virou um museu desde que o senhor que morava nessa mansão morreu então que tipo de compromisso você tem nesse lugar? não por causa dos parentes ah é bem, certo por enquanto vamos até lá porque o museu fecha assim que começa a anoitecer tudo bem mano, o carro é uma britadeira né, não é um carro opa, chegamos ah, obrigada não, sem problemas mais importante que isso você tem mesmo um compromisso nesse lugar? sim bem, apesar do horário eu acho que a gerência esteja lá dentro ainda porém, já que aquele cara é meio severo não sei se você poderá entrar por enquanto se precisar de algo pode se comunicar com a polícia local sim, muito obrigada não sei se minha voz está adequada para o personagem mas museu do vilarejo Azakawa deixa eu ir por trás aqui que eu sou vanda lá é uma floresta ih, não vamos não mano dá para olhar para a janela está tão escuro não consigo enxergar nada tá, e para cá tem alguma coisa? também não então, né? vamos certo está escuro eita porra o que é isso? o cheiro é tão familiar será que é impressão minha? tem alguém aí? ih, me trancaram aqui não sério? calma ainda não ah, tá calma calma, tem alguma coisa na minha frente aqui com a luzada de fora só consigo ler um pouco primeiro andar biblioteca do vilarejo segundo registros históricos do vilarejo banheiro nesse andar fechado por hoje ih, já está fechado e está aberto a porta, né? tá, calma algo escrito aqui mas está muito escuro mano está trancada que caralho é uma porta aquilo? tá, preciso de luz ó, tem algo brilhando aqui que caralho passou ali? pegou a chave chave da onde? ah, talvez daquela porta trancada parece que pode ser aberto com a chave que está na minha mão uma lanterna ah, era uma gaveta yes, acende como é que eu uso? calma itens lanterna aê nossa, que joguinho bacana vou salvar já aproveitar, né gente? dar aquela aproveitada já, dar aquela salvada vamos ver o que é isso aqui ah, isso aqui é a placa, né? tá vamos começar a exploração da biblioteca empilhados com jornais vamos ver pra hum, eu não devia ter vindo pra esquerda mais, né? vamos no banheirinho que eu estou apertada parece que pode ser usado pronto fiz o meu pipzoido vamos ver o que tem aqui que tem uma placa, né? uma janela água dentro uma máquina de lavar cara, tem máquina de lavar motel, mano eles lavam o que? as esculturas? um refrigerador o micro-ondas acima dá um odor de queimado uma comida que foi completamente queimada foi deixada aqui parte do teto ficou manchada hum, por que que foi queimada? trancada, ótimo mas alguém passou correndo atrás de mim eu não vou esquecer isso, tá? não vamos ver se tem água no lixo aqui não é que tinha? fala sério ah, que gelada ah, não tinha não ah, que gelada tá trancada acho que vou ter que ir pro segundo andar pra ler os registros, né mano? alinhado com os vários livros, tá? eu preciso do registro do meu avô, mano ou da minha família sei lá a voz de uma pequena chuva é o título da imagem um sino de emergência trancada vilarejo Azacal exibição de heritage por favor não toque heritage é herança em inglês as coisas importantes para o vilarejo foram colocadas aqui então por favor não corra o brinque está bloqueado está trancado caramba, mano então não tem muito o que eu fazer nesse hotel aqui hotel não, né? museu talvez devido a falta de ventilação um ambiente empoeirado flui por aqui está trancado está trancado está... não, não está ornamentos velhos e panos dentro um livro de imagens está caído aqui eita, caralho esse livro de imagens eu conheço como pensei quando eu era menor aqui está na foto? esse livro de imagens vamos, né? porra era uma vez havia uma linda mulher no vilarejo no entanto a mulher com a sua beleza fez os homens de escravos e começou a fazer coisas ruins por causa disso o vilarejo tornou-se desolado e os homens e suas mulheres e seus filhos todos famintos finalmente essa mulher má foi perseguida pelas pessoas do vilarejo nas montanhas como essa mulher não parou de fazer coisas más ela mudou de aparência gradualmente e acabou se tornando um monstro Obaki a mulher que virou um monstro virou a Kotori Obaki queria raptar as crianças e levá-las para o inferno ela raptou todas as crianças os homens da vila por mais que eles tentassem tentarem sair e exterminar esse monstro todos eram incapazes de derrotá-la então um dia a chuva começou a cair na vila uma chuva leve como um chuvisco por alguma razão a Kotori Obaki junto com a chuva desceu sobre a vila onde está a minha criança? onde está a minha criança? as crianças que vão para a floresta não são o suficiente então me dê me dê a minha criança nessa hora o morador foi em direção a Kotori Obaki misteriosamente a Kotori Obaki não tentou atacar esse morador e assim esse bravo morador jogou uma brilhante pedra azul na Kotori Obaki quando a pedra atingiu a Kotori Obaki ela gritou e voltou para a floresta depois disso a pessoa que jogou a pedra fez orações para que a Kotori Obaki não voltasse para o vilarejo e raptasse as crianças e a Kotori Obaki nunca mais apareceu na vila a partir de então esse morador acabou se tornando o chamado Ogami Sun e desde então protegeu a vila da floresta da Kotori Obaki as crianças em seguida nunca mais foram para a floresta e a vila recuperou completamente a sua vitalidade olha só abrir não abre ai ai céus isso me assustou eu também após o rato ter saído da gaveta uma chave apareceu peguei a chave de algum lugar a janela não está trancada alinhados com eles não enfatiza maravilha porra então tem algo ai incerteza que eu era criança não é certeza mas talvez eu seja criança não sei mano já tem um mistério enfim gente eu vou salvar o jogo e vou terminar esse primeiro vídeo por aqui espero que vocês estejam gostando já começaram a gostar dessa seriezinha eu estou interessado para saber o que aconteceu já começou bem misterioso do jeito que eu gosto já tinha alguém ai nesse museu que eu não sei quem é não sei se era uma pessoa mas tinha alguma coisa ai e eu quero descobrir o que que é então até mais um episódio espero que tenham gostado comenta e compartilha por favor até o próximo vídeo até lá fui